Finalmente chegou o dia e aí muita gente já dizendo, Alex, eu estou tentando aqui conferir essa lista. Gente, presta atenção, você que faz parte do programa Bolsa Família, você que tem filhos, estudantes de 14 a 18 anos de idade, estão matriculados no primeiro, segundo, terceiro ano, você já conferiu a lista, sim ou não? Eu vou aqui passar mais uma vez, tem muita gente perguntando, Alex, como é que eu faço para ver esse aplicativo dessa jornada do estudante? Tem muita gente aí questionando, tá? Outra coisa, gente, vai ter mudanças em abril, hein? Atenção, o governo vai agora inovar, trazendo uma tal de inteligência artificial. Presta atenção porque esse vídeo está sendo, eu estou iniciando esse vídeo com muitas informações, tá? Vou falar dos pagamentos agora que vão começar dia 17 de abril, final do Nizum, de novo. A expectativa é que haverá antecipação, Vale Gás está de volta e uma grande expectativa de nova lista do Vale Gás, ou seja, mais pessoas poderão, pela primeira vez, entrar no Vale Gás em abril. Coisa boa vem por aí, tá, gente? Outra coisa, gente, presta atenção, hein? Pessoal de Pernambuco, a qualquer momento vai sair o resultado. R$ 300,00 a mais de 100 mil mães solo, que tem crianças de até 6 anos e moram em Pernambuco, e também a lista é de mais de um milhão e meio de beneficiários do Bolsa Família que terão direito a receber o abono natalino de R$ 150,00. Essas duas listas devem sair a qualquer momento, hein? Atenção, a qualquer momento vai ser anunciado isso aí, ok? Bora trazer os detalhes. Primeiro, deixa eu mostrar isso aqui, que é o que o governo está apostando agora, a tal da inteligência artificial, essa inteligência está dando muito o que falar, viu? Ai, meu Deus, essa inteligência artificial é... É, que coisa, gente. Olha só, gente. Dá uma olhadinha no teu celular. Deixa eu mostrar aqui para você entender o que é que está acontecendo, tá, gente? É importante você ficar atento. Atenção, hein? O que tem de gente caindo em golpe do Bolsa Família, tendo o seu dinheiro roubado, tanta gente teve em fevereiro e agora em março. Vários BOs foram registrados nas delegacias, a Caixa Econômica Federal foi procurada. Será que o que o governo está inventando aí também vai ajudar essas pessoas para evitar golpes? Eu sempre digo, essa história em que muita gente recebe um link dizendo, clique aqui, antecipe o seu pagamento do Bolsa Família, antecipe os 15 mil reais daqueles 4 milhões de brasileiros que tiveram dados vazados. É tudo mentira, gente. Isso está rolando, processo, vai demorar. Atualize o seu Cade Unido clicando no link. Muita gente faz isso, aí cai, coloca lá no link e aí tem o seu dinheirinho perdido. A sua conta clonada. Então, olha o que vem por aí. O ministro, o Elton Dias, anuncia o uso de inteligência artificial no Bolsa Família para pagar exclusivamente a quem tenha direito. O governo lançou nessa terça-feira um plano federal de fiscalização do benefício e do Cade Único. O Elton Dias disse que quem fraudar vai pagar. Outra coisa, outro site também fala aqui, outra informação, que diz o seguinte. Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook aqui. Governo usará inteligência artificial para combater fraudes no Bolsa Família, diz ministro. A ferramenta atuará na prevenção de fraudes no cadastro único e no programa Bolsa Família. Mas será? A pergunta é. E as pessoas que tiveram ou estão tendo aí o seu dinheiro roubado do Bolsa Família? Por que o governo não usa essa inteligência artificial para ajudar essas famílias? Por quê? Por quê? Bora voltar aqui o link, gente. Você que ainda não conferiu, atenção, hein? Olha no teu celular para você conferir. Atenção, atenção. Olha no teu celular, no teu notebook, tá? Preste atenção, ó. Esses são os dois links para você baixar o aplicativo da Jornada do Estudante. Esse aqui, esse link aqui que eu vou deixar no final do vídeo, aqui embaixo, vai ser para quem tem iPad, iPhone. E esse outro de cá, para quem tem celular Android, tá, gente? Isso aqui você vai clicar para instalar e aí baixa a Jornada do Estudante, para você conferir a lista, tá? O governo prometeu dia 20 de março, quarta-feira. E aí, vários beneficiários, inclusive, me contando o seguinte. Dá uma olhadinha aí, alguns comentários, só para você entender o que é que está acontecendo. Esses dois links eu vou deixar aqui embaixo, para você que está nos acompanhando ficar à paz de tudo, tá? Por exemplo, aqui, ó, a Carlinha Fernanda diz, meu filho vai receber o app, mandou só aguardar dia 2 de abril. Ele completa ano em setembro. Olha só o que ela falou aqui, né? Diz aqui, a Gleice Almeida, cadastrei meu filho essa semana no card de mundo que ele está estudando à noite, tem 16 anos. Será que ele consegue esse mês de sacar o dinheiro do pé de meia, Alex? Pode sim, depende se estiver na lista de aprovados, né? Vai depender muito se estiver aí na lista de aprovados, né? Tem mais comentários aqui também. A questão é a seguinte, ó, você que tem estudante, filho de 14 a 18 anos, o governo prometeu, nessa quarta-dia 20, a lista dos selecionados. Mas só dá para conferir se tiver o aplicativo Jornada do Estudante. Ok, pessoal? Tranquilo? Aí você vai fazer a consulta, vai conferir a lista dos aprovados, são 2 milhões e meio de estudantes que têm direito. 2 milhões e meio que têm direito, ok? Olha, se essas mudanças que irão acontecer em abril vai melhorar ou piorar? O que é que o governo está preparando por aí? Então, deixa eu mostrar aqui o que é que vem por aqui, o que é que vem por aí, gente. Abril, atenção, porque abril o governo vai fazer algumas alterações, algumas mudanças, tá, gente? Olha o que o governo está pensando em fazer. Olha no teu celular, no teu notebook aí. Presta atenção, ó. São 8 ações. Primeira ação, a construção do plano de comunicação da rede. A segunda ação, implantação de unidade de pesquisa estratégica e gestão de riscos. Terceira ação, proposta de melhoria da qualidade das bases de dados. Quarta ação, contribuição e avaliação dos termos de adesão. Quinta ação, cronograma de averiguação e auditorias. A sexta ação, averiguação de unipessoais de petição do Tribunal ao Tribunal de Contas da União, TCU. Sétima ação, fluxo de denúncias. E a oitava ação, comunicação externa. São essas oito alterações, ações que estão previstas agora para o mês de abril. E junto com isso, ó, o programa também apresenta cinco diretrizes gerais do plano de ação. São elas, não criminalização da pobreza, evolução do cruzamento de dados e ampliação das bases, ações estruturantes de combate a fraudes, inclusive cibernéticas. Estruturação do sistema único de assistência social suas nos estados e municípios. E transparência e comunicação com a sociedade. O que chama a atenção dessas cinco diretrizes aqui é isso aqui, ó. Ações estruturantes de combate a fraudes, inclusive cibernéticas. Mas o que está tendo de fraudes? Gente, o que tem de gente? Muita gente que teve aí seu dinheirinho roubado, né? A pessoa deve ser muito ruim. Deve ser muito ruim a pessoa. E tirar o dinheirinho de uma pessoa, de uma mulher, de uma mãe. Eu vi várias mães reclamando. Aliás, só fui sacar, não tinha nada. Tiraram, fizeram uma limpa na minha conta. E aí eu disse, olha, vá, presta o BO, liga aí para o disco 121. E depois vá no CRAS para ter orientação. Mas muita gente está fazendo isso e indo na Caixa Econômica Federal. Tem que fazer, gente. É um direito. É um direito, tá? Aí eu penso, essa inteligência artificial que o governo está preparando agora para abril vai ajudar só o governo, só o sistema? Será que não vai ajudar essas pessoas que têm mais segurança? Perguntar não ofende, né, gente? Perguntar não ofende. Pagamentos, ó, para abril, atenção, hein? Pagamentos do mês de abril. Próximo mês de abril, o pagamento já vai começar numa quarta-feira, dia 17. Ô, Alex, vai ter antecipação? Bem, teve antecipação em dezembro, janeiro, fevereiro e agora em março. Abril, de novo, deverá ter antecipação. Quais são os municípios? Quem recebeu em março antecipado, teve os seus pagamentos unificados. Caso o seu município continue em estado de calamidade pública, algum tipo de tragédia seca, muita chuva. Então, se o governo reconhecer de novo, vai confirmar, creio eu, que mais cidades terão os pagamentos antecipados. Ou seja, quem tem NIS 2 até o NIS 0, em abril, vão receber junto com o pessoal do NIS 1, tá? Uma quarta-feira, dia 17. Aí segue, quinta-feira, dia 2. Aliás, quinta-feira, NIS 2, dia 18 de abril. NIS 3, uma sexta-feira, dia 19 de abril. NIS 4, 22 de abril, uma segunda. Quem tem o NIS 4, pagamento antecipa para o sábado, dia 20. Aí segue, NIS 5, 23 de abril, terça-feira. Na quarta-feira, dia 24, tem o NIS 6. Na quinta-feira, dia 25, NIS 7. Na sexta-feira, dia 26 de abril, NIS 8. Quem tem o NIS 9, pagamento cai no dia 29, uma segunda. Nesse caso, pega antecipado no sábado, dia 27. E o NIS 0, dia 30 de abril. Então, olha, quem tem NIS 9 e quem tem o NIS 4, os pagamentos vão cair na segunda. Nesse caso, antecipa para o sábado, dia 20, NIS 4. E NIS 9, no sábado, dia 27 de abril. Tá certo, pessoal? Então, esses são os pagamentos agora desse mês de abril. Já estou antecipando para você, tá? Lembro mais uma vez, atenção, olha só, gente. Presta atenção. Os pagamentos, se você conferiu, se o seu filho tiver, eu vou deixar os dois aplicativos aqui, da jornada do aplicativo, aliás, da jornada do estudante, tanto para o Android, para quem tem celular Android, quanto tem iPad, iPhone, enfim. Nesse caso, vou deixar os dois links para você baixar e conferir a lista, tá, gente? Então, olha no teu celular. O seu filho estando classificado, selecionado, então o calendário vai ser assim, ó. Se seu filho nascer em janeiro e fevereiro, já cai dia 26 de março, próxima semana. Se seu filho nascer em março e abril, já cai dia 27 de março. Se seu filho nascer em maio e junho, dia 28 de março. Se ele nascer em julho e agosto, primeiro de abril. Ou se nascer em setembro e outubro, 2 de abril. Se nascer em novembro e dezembro, 3 de abril. Então, esse aí é o calendário já do mês desse pagamento da jornada do estudante do programa Pé de Meia, ok? Baixa o aplicativo, veja lá se deu certo. Tem gente que já conseguiu, tem gente que ainda não conseguiu baixar o aplicativo, mas aí tudo é de acordo com o aplicativo, tá? Eu acredito que o governo também, além do aplicativo, como é muita gente, 2 milhões e meio de pessoas, o governo deve confirmar nas escolas, né? As próprias escolas deverão ter aí lá uma lista dos alunos aprovados em cada escola. Então, eu acredito que isso deve ser anunciado em breve, ok? O mais rápido possível, né? Já que tem muita gente que não tem como baixar o aplicativo, tá? Lembro mais uma vez, o dinheiro para você sacar, ele vai receber uma conta digital da Caixa Econômica. E aí é necessário você baixar o aplicativo Caixa Tem para ele, na conta dele. O dinheiro não vai cair no Bolsa Família, não. É uma conta para ele, para o filho de 14 a 18 anos, tem que estar matriculado em escola pública, tem que estar cadastrado em um cadastro único ou fazer parte do Bolsa Família. Porque a escola tem que ser exclusivamente pública, tá? A renda per capita não pode ultrapassar R$218,00 se ultrapassar, não tem direito, tá? E os 80% de frequência escolar, né? Todo mês a escola vai mandar lá a frequência escolar, se ele alcançar os 80%, então todo mês a escola manda para o MEC, o MEC libera para a Caixa, a Caixa faz o pagamento todo mês, tá? Ao todo serão R$2.000,00. Quando ele passar de ano, recebe mais R$1.000,00, dá R$3.000,00. Quando juntar os três anos, dá R$9.200,00. Com os R$200,00 da taxa do Enem. Certinho, pessoal? Então funcionará desse jeito aí, ok? Mês de abril está chegando, muita gente já na expectativa. O Alex, será que vai ter vagas para o Vale Gás? Será que a lista, a lista de espera do Bolsa Família vai andar? Acredito que sim, acredito que sim, tá? Muita gente na expectativa. Vai ter um grande debate com o presidente Lula, com o ministro Edton Dias, com outros técnicos, sobre o aumento do Bolsa Família, sobre a questão do Bolsa Internet, sobre também uma situação que eles estão chamando de uma ação, uma ação rápida, que seria um mutirão, uma força-tarefa para agilizar as pessoas que estão na fila bloqueadas há um bom tempo, para que acelere. E essas pessoas tenham a decisão, que o governo decida se elas voltem ou não. Tudo isso, haverá um grande debate para decidir tudo isso. Então, estamos cobrando, tá? Alex, palavra de hoje tem. Todo dia tem, né, gente? Todo dia tem uma palavra especial para mim, e para você. A palavra de hoje a gente vai trazer no livro de Salmo, né? Livro de Salmo, capítulo 23. Essa palavra que é poderosa, que diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu falando isso, já disse, dá para entender o quê? Que quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus tem tudo. Por isso, nada nos falta. Pode dar aí o que der. Quem tem Deus tem tudo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas à justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vale e o teu cajado me consolam. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Palavra especial, palavra linda para mim e para você. Ou seja, Deus te ama e não quer te perder. Esteja na presença do Senhor. Eu sempre digo, se afaste do pecado, pare de se corromper, pare de, de repente, de furtar, de levantar falsos testemunhos. Se você já está na presença do Senhor, continue, persista. Procure estar de pé, porque o inimigo, ele quer derrubar, quer tirar sua fé, tá? Persista, esteja na presença do Senhor, porque a qualquer momento as trombetas vão soar. Deus te ama muito. Por isso, estou falando com você mais um dia. Ei, venha para o meu caminho. Esteja na minha presença. Esteja na minha presença. Deus tem muito mais para você. Muito mais. Tem uma vida eterna para te oferecer. Mas depende de você. Abra seu coração. Se arrependa dos seus pecados. Aceite Jesus Cristo como seu Salvador. A palavra de Deus diz que aceite Jesus como seu Salvador, que será salvo tu e tua casa. A palavra também diz que quem não crer, lamentavelmente, já está condenado. Essa é a palavra. Amém, amados? Você pode dizer aqui, eu e minha casa já servimos ao Senhor. Eu e minha casa já servimos ao Senhor. Fica com essa palavra. Aliás, pega esse vídeo, compartilha com seus amigos, parentes, vizinhos, colegas. É importante. Tem gente que precisa ouvir essa palavra, tá? Faz a tua parte, que a mim eu faço. Amém, amados? Você já deu joinha? Já deu like aqui? Dá essa moral. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui, ó. É para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o número de inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fiz isso? Estou confiando em você, tá? Ó, estou lá no Instagram. Blog Alex Silva. Segue a gente no Instagram. Estou na rádio. Rádio Brasil FM. Rádio 12345.com. O link fica aqui destacado em azul. É uma excelente semana. Fica atento aí, hein? Faça uma consulta, gente. Veja se deu tudo certo aí, tá? Importante. Tem que baixar o aplicativo. Vou deixar aqui os links para os dois tipos de celulares aqui embaixo da Jornada do Estudante para você conferir a seleção pé de meia, tá? Deus abençoe. Até a próxima. Segue a gente lá no Instagram. Blog Alex Silva. Tchau, tchau, pessoal. E aí, tchau, tchau.